Hoje eu estou indo para os Jogos Abertos e eu estou aqui com a Vale E eu estou no ônibus, indo viajar Estou aqui com as minhas amigas e com a minha professora de GR E a gente vai competir, eu competir E as outras meninas que estão lá atrás E depois, quando eu chegar lá em Marília Marília, que a gente vai aqui E eu volto com vocês Não, eu volto com vocês Não, eu volto com vocês Não, eu volto com vocês